Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal, a gente tá rumo aos 17 mil inscritos aí E na moralzinha, me segue no Instagram, arroba rafaelnunes com sz e, mano, tiktok, mano, tá bombando lá o tiktok também Que link tá na descrição, e enfim gente, de dado a decadinha aqui, hoje a gente tá com o VMZ Jupiter Fit Men's Lyric Video, mano Que é o Jupiter, mano, eu escutei em live essa música, galera, tá uma delícia, mano Enfim, inclusive vai ter live depois que eu soltar esse vídeo, então fica ligadinho aqui no canal Então deixa o teu like, se inscreveu no canal, então bora lá pra mais um vídeo, né, mano Então vou botar a patela de reactzera aqui, já tá tudo lindo e maravilhoso, então bora lá Mano, essa música aqui eu escrevi, mano, ele deixa aqui pra tá ligado Tem sabor de Jujuba em Júpiter, eu vou te levar, ya Pra provar que a gente tem nada a ver, e mesmo assim tentar, ya Biches, essas biches invadindo a minha cabeça, eu fiquei rico, muito rico Eu repito, me topençalhar, porra, essa semana eu tô lotado de problema, eu vou fazer minha mochila Eu vou Porsche pra Irassemi, você joga em cima de mim Vai malandrão e eu guizinho, sussurrando que eu sou o chefim, tu fez curso, é chato assim De natureza, é uma beleza, de primavera, Deus me livre, mas quem me dera Ei, ai, sabe essas curvas, meu ponto de paz, tipo eu me sinto ouvindo lo-fi, tropa aqui em casa o resto, tanto faz, yeah Ei, ai, sabe essas curvas, meu ponto de paz, tipo eu me sinto ouvindo lo-fi, tropa aqui em casa o resto, tanto faz, yeah Me encontrei no tudo só, onde a gente é criança de novo, tudo é tão simples e bobo, yeah Me permita ser menor, todo dia eu renasço e morro, deixa eu ser jovem e bobo, yeah Jujuba em Júpiter, eu vou te levar, yeah Pra provar que a gente tem nada a ver E mesmo assim tentar, yeah Jujuba em Júpiter, eu vou te levar, yeah A gente tem nada a ver E mesmo assim tentar, yeah Caralho, mano, que som, gente, que som VMZ, Júpiter, Fat Man, Deslir, que vídeo, mano Olha Uma das minhas favoritas já Eu adoro Saturno, cara, Saturno é uma das melhores também Rick and Morty, Lois Lane Cara, eu amo essas músicas de paixão Kawaii, Opai Mano, fica até amanhã com a dama e o vagabundo Eu vou ficar até amanhã falando das músicas aqui Enfim, gente, só pra dizer que, mano, é foda demais Parabéns, VMZ A Mendes mandou também Jujuba em Júpiter, yeah Eu vou te levar, yeah Caraca, sensacional, mano Tentei cantar aqui pra, né, dar aquela bonitinha Mas, enfim, eu não sei cantar, gente Me comentem aqui embaixo, nos comentários Se vocês curtiram essa música Qual é a favorita do VMZ Que vocês, sei lá, mano Que vocês acham Ah, eu amo a dama e o vagabundo Sei lá, mano Comenta aí que eu quero saber qual é a favorita de vocês Fazer uma enquetezinha E já deixa o like Se inscreve no canal Lembrando, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos E me segue no Instagram Se tu tem TikTok, me segue no TikTok Tudo tá na descrição, beleza? Então era isso Valeu, falou e fui